O YouTube passou a proibir vídeos que ensinam pirataria. A plataforma de streaming do Google atualizou, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Suas regras com o objetivo de combater vídeos com instruções para evitar o pagamento de serviços ou conteúdos digitais, como músicas, jogos e mais. As informações partem de um documento submetido pelo YouTube ao Parlamento do Reino Unido ao qual o Torrente Freak teve acesso. Segundo o site especializado nesta segunda-feira, 25, a plataforma de streaming atualizou sua política de conteúdo perigoso e inocível em setembro para proibir vídeos que ensinam práticas de pirataria. Nas novas regras, são impedidas as publicações que contenham instruções de como evitar o pagamento de serviços ou conteúdo digital. Ou seja, para serem disponibilizados ao público, os vídeos não devem explicar como usar apps, sites ou outras tecnologias da informação para conseguir acesso gratuito não autorizado. Além de músicas, a política também foca em outros tipos de acessos não autorizados que normalmente exigem pagamento e que podem ser apresentados em vídeos publicados no YouTube. É o caso de conteúdos audiovisuais, jogos, softwares ou serviços de streaming. Outras ações para combater a pirataria por parte da plataforma de streaming de vídeos do Google foram expostas pelo Torrente Freak. É o caso da solução de disputa de nome registrada na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o IPO, na sigla em inglês, contra um serviço que converte e realiza o download de vídeos do serviço. O YouTube ainda incluiu um novo Intens Regras, ainda que sem relação com pirataria, com foco em conteúdos que tenham instruções sobre roubos ou trapassos. Pela política atualizada, não devem ser enviados vídeos que mostram aos espectadores como roubar bens tangíveis ou promove comportamento desonero. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal, e também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.